E aí, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira na área para mais um vídeo aqui da nossa playlist Como se preparar para concursos da justiça eleitoral. Aquela playlist para você que tem realmente o sonho de se tornar um técnico ou analista da justiça eleitoral. Caminho que não é assim tão difícil trilhar, caminho que eu já trilhei, eu fui aprovado tanto nos cargos de técnico quanto de analista. Estou muito realizado e hoje estou aqui para te ensinar um passo a passo para você realmente conquistar essa aprovação. E olha, hoje eu quero abordar um tema que muitos nem se preocupam com isso não, mas outros já ficam com os olhos bem alertas porque faz muita diferença na hora de tomar decisão para qual concurso pleitear a aprovação. Nós vamos falar hoje sobre a remuneração dos cargos de técnico e analista da justiça eleitoral. Olha, talvez uma das dificuldades, uma das dúvidas mais complexas que o aluno tem, que o candidato tem quando ele inicia uma preparação para o concurso público é decidir qual concurso público prestar. Cara, isso é extremamente delicado. Porque no início da preparação a gente quer tentar todo e qualquer tipo de concurso. A nossa perspectiva é a seguinte, quanto mais oportunidades, melhor. Vou tentar todos os concursos que vierem pela frente. Mas esse é um grande erro. Por quê? Quanto mais concursos você focar, menores são as chances de aprovação. É simples assim. Quanto mais concurso focar, menores são as chances de aprovação. Por quê? Porque a gente tem uma grande variação entre os concursos. E os editais, eles variam em relação ao conteúdo. Então se você vai prestar um concurso para policial, um concurso para bancar, é um concurso para a área fiscal, o conteúdo é muito diferente. E você nunca consegue ficar bom, consegue ficar boa naquele conteúdo que você precisa para conquistar aprovação no cargo da justiça eleitoral. Esse é um grande problema. Agora, se você está focado ou focada em concursos da justiça eleitoral, aí é diferente. Por que caiu diferente? Porque aí você vai perceber que o conteúdo básico que é cobrado em todos os TRS, ele é igual em aproximadamente uns 80%. Então 80% do conteúdo cai em praticamente todos os TRS. Isso é muito legal. Porque aí automaticamente você já está se preparando para todos os TRS de uma vez só. Tá bem? Então quando a gente começa a preparação, a gente leva muito em consideração a remuneração do cargo, a gente leva muito em consideração a cargo horário de trabalho, a gente leva muito em consideração o ambiente de trabalho, a qualidade de vida que você vai ter. Eu quando optei pela justiça eleitoral, eu levei em consideração, lógico, a remuneração sempre é levada em consideração, né? Mas eu levei muito mais em consideração a qualidade de trabalho, a qualidade de vida. Porque eu já conhecia várias pessoas que trabalhavam na justiça eleitoral e todos falavam muito bem. Todos falavam que o ambiente de trabalho era muito legal, os colegas eram muito amigos, né? Os colegas, eles compartilhavam as experiências, os colegas apoiavam. Então isso faz diferença. E além do mais, hoje eu trabalho na do TRS de Minas, eu trabalho de meio-dia às 18, cara. Então é muito bom, né? Na época de eleição, a gente trabalha uma hora a mais, de meio-dia às 19. Mas na época de eleição, fora de eleição, meio-dia às 18. Então tudo isso eu levei em consideração. Mas, confesso, a remuneração também foi levada em consideração. E se a gente for analisar uma relação custo-benefício, especialmente para nível médio, dificilmente você vai ter um cargo de nível médio que seja tão atrativo em termos de remuneração como os cargos dos tribunais do Poder Judiciário da União. Quando eu falo Tribunal de Poder Judiciário da União, eu englobo TRE, TRT, TRF, todos eles estão englobados aqui, tribunais superiores, porque a carreira é uma só. A nossa carreira até de técnico, de analista, é uma só. Lei 11.416, barra 06. Inclusive, eu já falei sobre isso aqui em um outro vídeo do canal. Então se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha na playlist dos primeiros vídeos que eu expliquei com bastante detalhes como é que essa divisão funciona, tá? Mas vamos lá. Dá uma olhadinha aqui na carreira de técnico e analista da Justiça Eleitoral. Essa aí é a carreira, tá? Essa carreira está prevista na Lei 11.416, barra 06. Se você quiser conhecer mais detalhes sobre a carreira de técnico e analista, depois você dá uma olhadinha lá nessa lei. Deixa eu te explicar isso aqui com mais detalhes. Olha, quando você é aprovado ou aprovada no cargo de técnico e judiciário, você começa na classe A nível 1, ou seja, você vai receber uma remuneração, você vai receber um vencimento básico de R$ 3.163,07, mais uma gratificação por atividade judiciária de R$ 4.428,30, ou seja, a sua remuneração final é de R$ 7.591,37. Essa é a primeira remuneração que você vai receber. Primeiro mês de remuneração é essa aqui, R$ 7.591. Uai, professor, eu achei que era até mais. Na verdade, é até mais. Por quê? Porque a esse valor de R$ 7.591, você pode somar, por exemplo, R$ 910 que são pagos a título de auxílio alimentação. Isso é pago em dinheiro. Então, aqui eu posso colocar R$ 910,08. Vamos fazer uma conta rapidinha aqui. Eu vou arredondar, tá? R$ 7.600 mais R$ 900, vai dar R$ 8.500, pronto. Vou arredondar aqui, R$ 8.500. Então, você já começa na carreira de técnico recebendo R$ 8.500. Nada mal, né? Nada mal. R$ 8.500. Tá vendo? Cargo de nível médio, em vários TREs trabalhando 6 horas e com a remuneraçãozinha de R$ 8.500. O detalhe é o seguinte, independentemente de qualquer reajuste do governo, não interessa se o governo concedeu reajuste ou não concedeu, nos 13 primeiros anos da carreira, a cada um ano de efetivo exercício, você automaticamente passa para uma nova referência, para um novo nível na carreira. E o valor que você recebe, ele sofre alteração. Olha que bacana. Então, você completou um ano de efetivo exercício na justiça eleitoral. Então, a sua remuneração passou para R$ 7.819. Completou dois anos, R$ 8.053. Não estou somando os R$ 910 aqui, viu? Então, olha só que bacana, hein? Completei três anos, R$ 8.512. Completei quatro anos, tá vendo? A cada ano, vai aumentando o valor que o técnico judiciário recebe. Então, depois de 13 anos, ele vai chegar no final da carreira recebendo R$ 11.398,39 mais R$ 910,08. Ou seja, R$ 12.000 e uns quebradinhos que ele vai receber, a princípio que ele vai receber R$ 12.000 e uns quebradinhos. Então, gente, olha só. Um cargo de nível médio, cargo de nível médio, para trabalhar em vários TRS de meio-dia às 18, ou então lá no Nordeste de 8 às 14, para ganhar quase R$ 13.000, não é nada mal, né? Vale a pena o esforço. Eu te garanto, vale a pena o esforço. Tá bom? E a mesma coisa acontece com o analista. O analista, seja qual especialidade, independentemente de qual especialidade for, seja analista judiciário, da judiciária, da administrativa, médico, psicólogo, seja qual for, começa na classe A, padrão 1. Então, ele começa recebendo, o analista, R$ 12.455,00 mais os R$ 910,00 a título de auxílio alimentação. Então, ele já começa recebendo aqui R$ 13.500,00 praticamente. R$ 13.500,00, tá bom? E a cada ano que ele completa de efetivo exercício, vai subindo um pouquinho. Então, depois de 13 anos no cargo de analista, eu, por exemplo, já tenho 10 anos, passa voando, eu já tenho 10. Então, eu estou aqui, recebendo isso aqui, R$ 17.114,00 mais R$ 910,00, 08. Então, eu recebo aí R$ 18.000,00 uns quebradinhos. Nada mal, né? Nada mal. Não estou reclamando, não. Está muito bom. E aí, gente, no final da carreira, R$ 18.700,00 mais R$ 910,00, ou seja, praticamente R$ 20.000,00 no final da carreira. Pronto. Essa é a remuneração do cargo de analista. Está vendo? E aí, eu te pergunto, será que vale todo o esforço? Será que vale toda a dedicação? As horas de estudos que vocês estão implementando? A rotina pesada? Acordar mais cedo, dormir mais tarde? Se for pensar só na remuneração, eu penso que vale muito a pena, né? Pode ter certeza. Só que você tem que ir além, tá? Não pense só na remuneração, não. Pense também na qualidade de vida, que representa muito mais do que a remuneração. E lá na Justiça Eitoral você vai ter. É porque a eleição é puxado, cara. A gente trabalha 12 horas por dia, talvez até mais, um pouco menos. Mas assim, passou a eleição, aí rotina normal, meio-dia às 18. Qualidade de vida, qualidade de trabalho, você consegue fazer tudo sem encheção de saco. Pensa nisso. Tenho certeza que você vai gostar demais de trabalhar na Justiça Eleitoral. Então, como eu ia dizendo, a gente tem aqui algumas vantagens que são pagas, tá? Para quem tem filho de até 5 anos, vai receber um auxílio-crédito de R$712,62. E olha, se você tem doutorado, você recebe um adicional de 12,5% já no primeiro mês. Se você tem mestrado, 10%. Se você tem pós-graduação, seja qual for, aquela de 360 horas, né? Pós-graduação, Lato Senso, você recebe 7,5%. E se você passou no concurso de técnico e você tem nível superior, você já recebe automaticamente 5% de reajuste. Então, eu vou pegar aqui uma média, ó. Vamos pegar a média? Vamos pegar aqui o mais basicão, 7,5%. Gente, esse 7,5%, ele é sempre calculado com base nesse vencimento básico aqui, ó. Nesse vencimento básico aqui, ó. Vou colocar o Fabiano. Eu, Fabiano. Estou no nível 10, né? Então, olha, R$7131. Então, se eu fosse calcular 10% em cima disso aqui, seria 10%, daria R$713. Então, eu receberia isso tudo aqui mais R$713. Se for 7,5%, vai dar o quê? Uns R$500, né? É, uns R$500 e poucos reais que é da pós-graduação. 7,5% dá uns R$500 e poucos reais. Tá vendo? Então, já agrega isso aqui também. Pra quem passou no cargo de técnico e tem apenas o nível superior, já agrega 5% a mais calculado em cima desse valor básico aqui, tá? Em cima do vencimento, desses valores aqui, ó. Além disso, existe um outro adicional, que é o adicional de treinamento, que é de até 3%. Ou seja, a cada 120 horas de treinamento que você faz, você tem direito a 1% de adicional, que é computado em cima do vencimento. Então, se o vencimento do analista no final de carreira é R$8.000, 1% em cima de R$8.000, dá o quê? R$80, né? Então, se eu somar 360 horas de treinamento, que é muito simples conseguir isso, eu vou ter 3% em cima de R$8.240 a mais. Nada mal. R$240 a mais. Durante prazo indeterminado. Tranquilo? E se você trabalha na justiça eleitoral e exerce uma função de confiança, você ainda vai receber um valorzinho a mais. Por exemplo, em todo cartório eleitoral, nós temos um chefe de cartório. O chefe de cartório, ele recebe R$3.000 a mais para ser o chefe de cartório. E o substituto recebe R$1.000. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos pegar o caso do analista aqui, ó. Então, o analista, ele já recebe R$18.700 mais R$910. Vamos arredondar pra R$20.000 aqui. Recebe, por exemplo, mais R$500 de adicional de qualificação, R$20.500. Recebe mais uns R$300, R$200 e poucos de adicional de treinamento. Vai dar R$21.000. Vamos arredondar pra R$21.000. Então, R$21.000 mais R$3.000 pra ser chefe de cartório, R$24.000. Se ele estiver no final da carreira. Nada mal, né? Mesma coisa do técnico. Ó, o técnico. Recebe R$13.500 mais R$14.000. O técnico recebe no final de carreira. Pra ser chefe, mais R$3.000, R$17.000. Pô, nível médio. Recebendo R$17.000. Trabalhar de meio-dia às 18 e muitos TRS. Em outros, como São Paulo, meio-dia às 19 ou de 11 às 18. Eu trabalhei em São Paulo também. Em São Paulo eu trabalhava sete horas corridas. Em vários tribunais é assim. Na verdade, a minoria dos tribunais eleitorais é assim. Só em poucos tribunais que são sete horas corridas. Então, vim aqui só pra te passar essas orientações e que isso sirva talvez de um estímulo pra você. Pra você entender que isso tudo aqui está à sua disposição. Quando lá atrás eu olhava pra uma tabela dessa aqui, gente, lá atrás, eu bati o olho e falava Eu ganhava R$3.000. Vamos supor que hoje sejam uns R$3.000, R$3.500. Eu olhava pra uma tabela dessa e eu falava Cara, será que um dia eu vou ter condições de receber R$20.000? Isso é um sonho. Eu olhava a tabela e meus olhos brilhavam. Agora eu quero deixar bem claro o seguinte. Da mesma forma que lá atrás eu me questionava se um dia eu chegaria aqui, você talvez também esteja se questionando. Então pare de se questionar e faça o que tem que ser feito. Aprenda a estudar de verdade. Estabeleça um cronograma de estudos. Crie o seu ciclo e bote a mão na massa. Hoje pode parecer algo muito distante. Hoje pode parecer algo inalcançável. Mas lá na frente você vai olhar pra trás e dizer Cara, foi muito bom. Ainda bem que eu não desisti, continuei estudando, busquei estratégias, porque hoje eu tenho uma vida totalmente diferente daquela vida que eu tinha lá atrás. Hoje a minha realidade é outra. Hoje eu tenho mais condições de apoiar as pessoas que eu amo, as pessoas que eu gosto. E ser muito mais feliz no dia a dia. Tá bem? Então siga o seu caminho. E se você precisar de ajuda nesse caminho, se você precisar de qualquer tipo de apoio, eu vou deixar um link aqui embaixo pra você. Clica nesse link, porque você vai se surpreender com a quantidade de coisa boa que você vai obter. Tá bem? Então clica no link. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Me segue no Instagram, viu? Arroba Fabiano Pereira Prof. Me segue no Instagram. Porque se o seu objetivo é conquistar a aprovação em um concurso da Justiça Eleitoral, ou em qualquer concurso que seja, eu vou te apoiar e você vai chegar lá. Eu vou te mostrar que esse caminho é muito mais simples do que parece. Bons estudos e até o próximo vídeo da nossa playlist sobre como se preparar para concursos da Justiça Eleitoral. Um grande abraço. Fica aqui embaixo, curte o vídeo e ó, inscreva-se no canal, viu? Até mais.